No preenchimento, mas vai não, não é o tesado Ela fica a primeira de quatro, o momento é agora, confia Vira devagar a calcinha, vai comer essa putaria Dá ideia, seus pilantrinha, começando mais um vídeo no canal Primeiramente, só até agradecer vocês aí, dá uma humildade, rapaziada Sem cálculo, sem cálculo, não é qualquer um não Tamo aí na pista, rapaziada Tamo com a troca toda aqui na giro, pega a visão Meu, câmera minha agora virou Como é que chama? Como é que chama? FD é movie Chama, filho Tudo bem? Tudo bem, você Não como você, mas gostaria Bora pegar a mulher, bora pegar a mulher Cantada, cantada, bora Esse cara deve ser doido Você faz esse estranho aí de pegar a mulher Não, não, né? Só pega homem, né? Só você, na verdade Você conhece ele? Você não me conhece? Eu te conheço Como é que você chama? Igor Lopes Ixi Tá viajando Eu vou fazer o seguinte Olha pra mim e olha pra ele Escolhe uma pessoa pra te passar uma cantada Vamos lá, rapazão Ela escolheu, então eu não tenho culpa, né? Posso falar uma coisa? Não Como é que você chama? Isabela Isabela? Posso te chamar de Izinha? Pode Izinha, pega na minha mão e dá uma voltinha Até rimou, vocês repararam, Zé? Por acaso, seu pai trabalha com letra? Não, por quê? Porque esse é um tesão Esse moleque é safado Fiquei constrangido Já que você ficou constrangida Posso te dar um beijo pra desconstrangir você Agora eu posso fazer a minha divulgação? Não Eu quero saber o que é a disposição Tomamos o microfone Ô Zé, manda um pensamento filosofal aí pra nós Essas no meio tá tudo aqui É tudo sadomasoquista, Zé Não pediu foi nada Minha prima, Zé Você pegou sua prima, Zé? Pegou minha prima, Zé E aí, como é que fica? Uai, eu vou deixar, né? Fazer o quê? Famoso comedor de prima Ó, tamo a tropa toda aí da ideia Aê, é a tropa do Pilar Ó o Pig, paramos tudo aqui em Pará de Minas Tamo aí, ó Tudo bem? Tudo de você Tudo bem, nossa, ele tem um olho bonitinho Pega na minha mão Agora dá uma voltinha Precisa de falar nada, né? Depois dessa gritaria toda Não tem como não, né? Não tem como Você conhece o Mac? 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 Mac love? Não Mac rola Mas conheça essa internet também Você falou que não cai papinho furado É verdade? É verdade Eu tenho o pior papo furado aqui da frente Deixa eu ver então Se for o pior papo furado que você já ouviu na vida Você vai me dar um seixo Ah, é? Se for bom, você me dá um tapa Beleza, beleza Sabia que você é igual bolo de aniversário? Por quê? Só come em fim de festa Já que foi horrível, mereceu um beijo Mereceu um beijo Não, pai, bagunçou meu cabelo aqui, pai Arruma pra mim aí Uma pergunta simples Qual o gosto do beijo do Mac love? Scalpies, scalpies É só isso Arrumei uma aqui, ó Passa a cantada nela Você conhece ela? Conheço, conheço Já pegou ela? Não, é amiga minha Como é que você chama? Ana Carolina Você já conhece ele? Não, 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 não Você que tem que passar a cantada Ah, vocês são só amigos Você pega amigo? Não Prazer, seu inimigo Aninha, aproveita que você já me deu a mão E dá uma voltinha pra mim ver Elegante, elegante Elegante Você mereceu um beijo? Minha cantada mereceu um beijo? Não? Tá fraco Eu nem dei cantada? Você gosta de vitamina? Gosto Então bate uma pra mim Gosto É que eu sou conhecido como cantada ruim Ah, entendi Você gosta de cantada ruim? Não Vou te passar uma boa então Pra mim, você é igual travesseiro, sabe por quê? Todas as noites eu não tiro da minha cabeça Não Foi boa, né? Pois Eu pilantrei Já que eu pilantrei Mereceu um beijinho Não mereceu Só um selim, né? Um selim, Gua Qual o gosto do beijo do McLovin? O gosto? É Pedido ruim Pegou de chulé Eu e meu mano aqui Nós acho que a gente tem eleger a sêmen Sêmen? É Nós tá com a bunda toda coçando Ué Tamo aqui agora sim começou, rapaziada Tamo em Pará de Minas Que rolê? Esse rolê aqui é muito foda, cara Sexta Santa, velho Isso mesmo Aqui na Giros Tamo na casa do Pedrão, né Zé? Esse naipo mesmo aí, ó Pode ficar à vontade Que agora começou Vai só vir cada vez mais É isso mesmo? Você é solteiro também? Com certeza, velho Vou te arrumar uma mulher agora, então Não, demorou, né? Ih, meu Deus Deixa eu passar uma casada nela Não! Cê conhece o Mc? Conheço o Mc Ó, que que... Olha aí, Pedrão Que que acontece? Eu e meu amigo aqui, ó Minha amiga acabou de terminar o relacionamento Entendeu? Minha amiga também é crente Conheciência Fala aqui, pai Você acabou de terminar o relacionamento Esquece não Amiga Ele acabou de terminar o relacionamento E você também Que eu fiquei sabendo, é verdade? É verdade Impresse sua mão Diga aqui Impresse sua mão Se cumprimentem Tá rolando um clima Na verdade, você Tem um papo furado bom aí? Mais ou menos, cara Ele vai passar um papo furado pra você Caso for bom A gente vai fechar um 4 é par Pode ser? Pode Pode ser? Vai, deve Não, com você agora Não Você é uma chata Vem cá, então Vem cá Ele vai passar um papo furado pra vocês duas Caso for bom A gente vai fechar um 4 é player Ixi, maia Ô viado Você é vizinho ou não, viado? Pega no meu microfone Passa seu lero-lero pra ela Na minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiáceo Eu quero saber que horas a gente vai se beijar Eu não entendi Se você não entendeu Nem eu também Eu caio, Zé Claro Você viu? Tropecei na sua beleza Sério? Queria tropeçar e cair de boca na sua boca Pode cair Pera, pera, pera Ai, ai Ai, ai I flow primeiro Ai, você e ele Ai, ai flow Ai, ai flow Não, não, não Ó, o negócio é o seguinte Eu sou difícil, tá? Se ficar me enrolando Eu não quero Pra deixar marcado Não, minha mãe veio de kiktok Vamos, pera aí Vou ter que pegar as 3, infelizmente Não, só vai representando brasil olha aqui olha aqui olha aqui ó um dois três quatro quatro é o que ela acabou de terminar o relacionamento acabou de terminar o relacionamento tô sabendo vai já viu já viu o beijo do homem-aranha quer ver o beijo do homem-aranha assovia se você me daria um beijo caralho não sabe assobiar viar vamos fazer o seguinte algo mais fácil bate palma você me daria um beijo a bochecha o negado só fica na bochecha é que nem feijão o que? indispensável e tanto faz por cima por baixo o problema é que eu não gosto de feijão sou mais arroz deixa eu dar uma ideia de cantada fala assim ó eu não faço parte da família bolsonaro mas eu tô doido pra conhecer essa rachadinha deselegante mas eu gostei o que é que pega como é que você chama? julia julia ou julia? julia ou julia? julia é bom né? é que você é o brilho né? tá parecendo o sol é o brilho de natureza é brilho natural né? você tá toda brilhando e na boca tem brilho? tem eu vou arrumar as estrelas então pera aí paisão o que que pega? tem uma doidinha ali que ela tá toda brilhando só que a boca dela tá faltando estrela e ela falou que a estrela era você vamo cá que eu vou te apresentar ela vamo mano eu tenho uma coisa pra te contar vamo sério? ih rapaz ele é viado não adianta mentir para os outros você é gay e todos percebem ele é gay vamo assentar e dar uma descansada aqui agora mentira começamos agora a meter massa aguloso iFlo iFlo ai não pera aí como é que é? iFlo agora só vambora vambora gravação o que que pega rapaziada? pra quem não sabe é meu cameraman oficial da última vez você ficou de arrumar mulher pra mim só que aconteceu algumas imprevistas não rolou eu não vou falar nada você tem que jogar mulher no meu peito desembolar de cabrudo eu não vou falar nada eu não posso falar nada quem eu quiser aqui quem eu sei dizer maiada pra ver com o homem não não calma irmão não é assim o que ta acontecendo? você é maior de idade? é acabou a entrevista o que é muito importante pro Mac? faz a pergunta isso Mac você quer 2 reais ou uma amiga misteriosa? 2 reais porra eu não tenho 2 reais acabou a entrevista eu quero uma amiga misteriosa uma amiga misteriosa é bom o que que você acha daquela? porra Mac olha a mulher seu silencio dissesse tudo eu quero 2 reais chame ela aqui amiga misteriosa vem cá 2 reais ou Mac? Mac agora é com vocês segura aqui eu vou beijar um beijo vou fazer um beijo em 2 segundos e depois não mexe mais já é já é segura segura que o homem ta trabalhando aqui hoje beija logo pô traição não pode traição não pode então vai me dar um beijo com mais essa é a minha namorada ué pera ai que agora a situação ficou com a constrangimento aqui pai você pega a menor de idade? jamais eu tenho 15 anos e agora? aí já era então eu vou ter que sair andando? não ué a gente dá um jeito isso ai ué que jeito? ué eu ia se ver o jeito ué tem outro problema também eu sou menor que você então tem que ter mais um chiquinho né? pra tudo ter um resolvimento de problemas é o maior segurador de vela do Brasil o carro ué 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 tc ué eu sou seu fã, de verdade você pega a mulher, você pega a mulher um pouquinho, um pouquinho eu vou arrumar uma mulher pra você agora vai ser difícil demais não precisa falar nada não sou eu vou jogar no seu peito pode ser? não vai ser difícil demais é só você beijar vai ser difícil já é, cola aqui pera ai, rapidão o que? suave pai? suave boa boa é porque as vezes eu sou muito deselegante ai, que ladrinha o que que pega? eu vim cá só pra perguntar uma coisa você ta solteira? o que que acontece? rapidão, rapidão, é coisa séria vocês conhecem o Mc Love? na versão gordinho é ele eu tenho que arrumar uma mulher pra ele com um selinho entendeu? eu to fazendo de tudo to até suando, ta vendo? to vendo, to vendo eu preciso só que você dê um selinho no meu Mc Love é meu menino, só um selinho pra ele ficar feliz mais nada não vai rolar não vai rolar vou voar a próxima não, calma, a primeira é fora a primeira sempre toma e se eu lançar a cantada pra você, você dá um selinho nele? se for boa se for boa eu vou lançar você vou fazer um desafio com você se você perder, você dá um selinho nele você é boa de desafio? sou ótimo vamos lá, preparei a mãozinha escolhe um dedo os dois perdeu um selinho, um selinho vai não, um desafio justo esse ai não foi justo não escolhe um número nunca vai ser justo, não vai rolar chata então vou passar a cantada então pode você gosta de cantada fofa ou safada? vai, pode escolher do Mc Fofo ou Mc masoquista? Mc Fofo Mc Fofo Mc Fofo você gosta do céu? gosto é porque você não conheceu o céu da boca do Mc Love ainda foi boa dá um só um iPhone, um selinho de trivela nele então vai não, então vamos voar pra próxima vamos vai que já enrolou demais calma você, tem que rolar ainda pai eu preciso, cadê vem Mc Love? eu tô com um desafio no meu peito se eu perder eu vou ter que sair da Giros eu preciso que você me ajude nesse desafio é simples, conhece o Mc Love? o que é esse não? nossa eu sou o Mc Love e ele é meu filho Mc Love 2 eu só preciso que você dê um beijo nele ou um selinho, só um selinho só pra ele aprender pra ele, entendeu? eu sou professora selinho no Mc Love, selinho no Mc Love selinho, selinho no Mc Love, selinho no Mc é meu filho Mc Love, Mc Love só só um selinho vai, selinho, selinho selinho no Mc Love esse não quer, selinho no Mc Love você quer né selinho só no meu filho é, caralho nossa tá sem moral em Mc Love é falta o bigode eu acho que é o bigode mesmo pai é vou passar minoxidil depois que você passar minoxidil você me dá ideia então é né é nóis tumba? será que vai rolar o tumba la tumba? você sabe o que que é o tumba la tumba? não quer que eu te mostre o que que é o tumba la tumba? mostra assim não não é assim ó esse é o tumba la tumba, gostou? chique, gostei você sabe fazer o tumba la tumba dá uma babada pra cá aaaaaaah era só isso mesmo muito obrigado viu muito obrigado é uma amnésia eu encostei em você eu lembrei de você George nos meus sonhos ui sabe o que que aconteceu no meu sonho? conte quer que eu te conte ou quer que eu te mostre? mostram mas sem mostrar a gente ia se beijar e eu comecei a correr ai depois eu voltei e te beijei de novo o que que aconteceu? você correu mas a gente não se beijou como é que a gente vai refazer meu sonho? que pena vai ter que sonhar de novo vai ter que dormir de novo e é um fracassado peraí sonhei e acordei de novo será que agora funciona? minha amiga não eu não quero ela eu quero você ih deu ruim então vai me enrolar então? só beijo com ela eu não é rapidinho é porque eu falei com ela que eu tava sonhando e eu tenho que refazer o meu sonho só que meu sonho a gente tava dando beijinho aqui ó aqui ó eu recomendo não no meu beijo nosso beijo eu tava fazendo beijo se você não forçar você devolve ela não tá entendendo eu acho né esse vídeo é direto pra ela a gente vai refazer o meu sonho aqui no meu sonho a gente tava dando beijo triplo nós três juntos não vai refazer o meu sonho? não vou refazer o meu sonho vai deixar eu dormir pra sempre? seu sonho é melhor só com ela pelo amor de deus cara só meu sonho é que tá muito safado hoje fiquei constrangido sério pega visão cola aí viado dá ideia do seu vulgo primeiramente meu vulgo é chefin chefin é o pique de Jena Santos tá ligado região aí de Minas Brasil inteiro também tamo junto tá que o Brasil inteiro BH é quem? BH é nós ah Pará de Minas é quem? Pará de Minas é muito mais nós ah é deselegante chama sua amante ó chama sua amiga lá fazendo favor Vem cá amiga vocês são amigas amigas best friends tá imitando nós hein Manu pega aqui ó vocês conhecem o chefinho? conheço demais não tá doido é óbvio todo mundo te conhece tá acabando lá em cima hein pai posso tá ligado por um acaso você já deu um beijinho em alguma delas? não 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 é patroa não é patroa vou fazer o seguinte você tem um lero lero aí que eu sei do peitão você vai passar um lero lero ela é patroa como é que é? você pode dar um selinho nela também eu sou a patroa entendeu? na verdade quem comanda é o dançarino entendeu? quem manda aqui é eu então o bagulho é o seguinte ele vai passar a cantada pras duas se for bom é um beijo triplo um selinho triplo vai quem? as duas as duas e ele você? vocês dois vai disputar tem que ser um bom viado pode ser igual os meus não tem que estar preparado já um selinho triplo se for bom das duas vai mais ou menos então vamos lá chefinho se prepara chefinho passa seu lero lero pras duas chefinho toma cuidado chefe toma cuidado não vou ser plantrinha não se eu me afogar no mar do seu sorriso eu ganho respiração boca a boca oh calma ai eu acho que foi pedido tem uma boa tem uma boa posso lançar? lança vocês fragam a Larissa Emanuela que deu maior crítica maior babapá claro vocês não são a Larissa Emanuela mas eu pago um milho na praia pra vocês nota menos um a pergunta que não quer calar qual foi a melhor cantada? o chefinho? o dele? é nossa qual foi a melhor cantada na sua opinião? aponta o dedo faz isso aqui ó eu acho que a dele foi mais romântica tá empatado veja o quadro ó ó um dois três quatro quatro é? só se vocês dois pegarem né nossa tá viajando? tem que ser mano ah mano meu sabe qual é a semelhança do seu cabelo e meu beijo? vai tomar no sangue meu cabelo é alto o seu beijo é ruim chamou ela de estourada velho